Pessoal, nesse vídeo nós vamos jogar Minecraft, mas eu consigo craftar itens customizados Então você pode olhar aqui pra trás de mim, tem essa nossa crafting tablezinha, nossa fornalinha, mais 3, 2, 1 e bang Olha isso, velho, a gente tem uma crafting table customizada E já vamos fazer nosso primeiro item, mano, colocando essa picareta de ferro aqui no meio Enchendo de carvão em volta, nós temos nossa laser miner, nossa mineradora a laser, velho Vamos ver como ela funciona aqui Caraca, velho Que da hora, que abriu tudo, mano, que abriu tudo Olha isso, mano Caraca, caraca, quanto cobre, mano Meu Deus do céu, velho Caraca, eu consigo minerar tudo com isso, mano E ela não gasta, e ela não gasta Meu Deus, mano, que top, velho Mano, ao todo, são 4 itens customizados tão daoras quanto este, mano Vamos ver se a gente consegue ir pegando cada item E vamos testar todos, mano, vamos testar todos Caraca, velho, quanto carvão, mano, quanto carvão Cara, eu já vou pegar todos esses itens aqui Caraca, fica preso uma picadinha aqui Olha que bonito, mano Que bonito Que top, velho Eu já vou pegar todos os itens possíveis aqui, mano Pra gente já pegar o nosso próximo Para o próximo item, a gente vai ter que achar um geodo Porque vai ser uma grandessíssima espada de ametrista Meu Deus do céu, mano Caraca, bora pra lá, mano Bora procurar Pessoal, eu já achei um geodinho ali Mas, cara, olha nosso inventário como ficou, velho Pelo amor de Deus, mano Eu já vou deixar os ferros fervendo aqui Bum, bum E, na verdade, nem os ferros, né Eu devia deixar Porque o nosso próximo item A gente vai precisar também Não, não o próximo item Mas logo, logo a gente vai precisar também De uma de cobre Então, já vou deixar dividido aqui os dois fervendo Mas olha aqui nosso geodo Que vai ser nosso próximo destino Vamos lá nesse geodo Vamos pegar as coisas que tem nele Caraca, eu quebro Eu quebratei o mar, velho Que louco Meu Deus do céu Eita, foi? Bom dia a todos Tem alguém aqui, beleza? Caraca, eu tô divertindo muito com isso, mano Caraca, que louco, velho Caraca, a gente tá destruindo o dia o dia inteiro, mano O dia o dia inteiro tá indo pra um salve, velho Caraca, que forte, mano Essa picareta, velho Meu Deus, velho F demais F demais pro geodo, velho F demais Vamos embora, vamos embora Vamos embora Caraca, mano F pro mar também aqui, mano Eu cometi um crime Eu cometi um crime de ondas, velho Deixa eu pegar essas algas aqui Que dá pra comer também Vamos lá fazer nosso próximo item, pessoal Que vai ser utilizando as ametistas que a gente encontrou É só a gente vir aqui primeiro fazer uma Isso daqui E uno, duo, trio BOOM Aqui estamos com a espada ametista, mano E vamos ver o que ela faz, velho Vamos esperar de ficar de noite pra ver o que ela faz Pessoal, agora vamos para a batalha com a nossa espada de ametista, mano Vamos ver o que ela é capaz, velho Bom, aí, meu Deus Ok, mano Pô, ela bateu o crime e explodiu Será que, tipo, ela é só uma espada mais forte? Ou é simplesmente uma espada de ametista? Uh, caraca, achei que eu ia morrer agora É, mano, parece que ela é simplesmente uma espada de ametista, cara Não é tão forte assim, mano Tranquilo, pô Mas beleza Errei, errei, errei Ela dá quanto de dano, mano? Pô, não dá pra ver quanto de dano ela dá, velho Mas, pelo visto, é uma espada de ametista Legal Pelo menos isso Cara, o nosso objetivo aqui vai ser pelo menos Ih, vamos fazer aquela briga de esqueleto ali, ó Briga de esqueleto Uhul Ó, a gente vai ter que achar pelo menos um Enderman aqui Na verdade, a gente vai ter que matar um Enderman e conseguir a... Olha, um Enderman, boa E conseguir o negócio dele que eu esqueci o nome É Enderpeel E com essa Enderpeel a gente consegue o nosso novo item Aí Aí Uhul Caraca, um bloco de terra Isso foi legal Beleza Deixa eu comer nossas algas que nós conseguimos da nossa última batalha Deixa eu comer algas, meu amor Beleza Ua Essas barrels aqui vão ser boas também Vão ser boas Vamos ver se a gente acha mais Endermans aqui, pessoal E achando os Endermans a gente consegue a nossa Enderpeel E aí a gente já pode ir para o próximo item Cadê? Cadê? Enderman, Enderman, Enderman Enderman, Enderman, Enderman Enderman, Enderman, Enderman Enderman, Enderman Beleza Eu vi um Enderman ali A cabecinha dele vai Ih, um esqueleto aqui no meio É só passar, só passar Ele não viu a gente Ele não viu a gente Porra, esqueleto bobão Bobão não viu Deixa eu comer aqui Caraca, pra onde já foi o Enderman? Eu posso perder ele De vista Onde está você, meu caro? Ih, bom dia 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 Uh, o Enderpeel, boa Isso, exatamente o que a gente está precisando Agora deixa você conseguir sobrevivir Ai, Creeper, não Meu Deus do céu, pessoal Beleza, conseguimos o Enderpeel Bora Vamos voltar lá para nossas crafting tables Com a crafting table especial A gente vai fazer nosso novo item Vai embora daqui, Creeper, socorro É, pessoal Por mais que a espada de ametista Não tenha servido pra basicamente nada Ela é muito bonita, mano Isso eu devo admitir Eu vou guardar ela no meu baú Mas, antes de tudo Vamos fazer o nosso próximo item, cara Que combinando essas duas barras de cobre aqui E a pérola do Ender Nós fazemos o Teleport Glass Ou seja, a luneta de teleporte Se a gente olhar para aquele shipwreck Eita Caraca, eu vou para frente, caraca Eu, eu, eu me teleporto Faz sentido Mas, caraca, eu me teleporto para onde eu olhar, velho Se eu me teleportar Ih, ai, ai Meu Deus, meu Deus Se eu teleportar para cima Caraca Que louco, mano Eu só dou um botão direito E eu me teleporto para as coisas, velho Que da hora, velho Meu Deus Cara, isso vai ser muito útil, mano Porque agora a gente vai ter que encontrar uma vila Para eu demonstrar para vocês o último item Mas vamos ver o que tem nesse bolo Nesse shipwreck aqui, velho Um bolozinho Uma Um sopado, eu suspeito Vamos ver o que ele dá para a gente Esse sopado suspeito Nada Ah, deu regeneração Deu regeneração, acho E esse daqui Visão noturna Legal Vamos ver se tem mais um baúzinho aqui Eu acho que não tem Mas, beleza, pessoal Vamos voltar lá para o nosso Para o nosso negocinho aqui Que da hora, velho Que da hora Pessoal, então Deixa eu pegar alguns itens importantes aqui Agora a gente vai ter que encontrar uma vila Para eu demonstrar para vocês o nosso último item Mas, antes disso Eu vou pegar um pouquinho de headstone E, ai, a gente vai fazer eles na frente da vila Para vocês verem Bora lá Pessoal, eu quero falar para vocês Que eu encontrei o novo meta do Minecraft brasileiro Eu cheguei aqui Cavei todo esse buraco aqui Peguei a headstone Venha a headstone Venha a headstone Ih, não tem espaço Pelo amor de Deus Ali Ih, beleza Headstone Não precisa de tanto, mas beleza E agora, mano Olha o que eu faço Tchum, 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 tchum Voltei, velho Olha aí Não Ui, ui Clutch, velho Clutch demais, mano Clutch demais E agora, pessoal Eu posso pegar aqui Cara, eu não vou nem fazer Eu vou fazer na frente da vila Eu vou fazer na frente da vila Para vocês verem Bora lá Beleza, pessoal Eu encontrei a nossa vilinha Vamos para ela ali F5, F5 E aí, 3, 2, 1 E bum 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 Que da hora, velho Meu Deus quase morre Vai ver Um Que foda Pera, pessoal Beleza Deixa eu fazer a nossa Crafting table aqui E Jum É, 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 ó Com a crafting table A gente não precisava do crafting table Mas beleza Vamos fazer um flint and steel E na nossa bancada de trabalho master Uno, duas, três, quatro E um flint and steel no meio E a gente Bum Temos o lança chamas O nosso último item E por que eu queria testar ele numa vila? Porque eu sou mal Eu sou mal Eu sou do mal, velho Eu cometo crimes Olha aqui, ó Caraca Olha isso, olha isso, mano Meu Deus Que da hora, velho Pera, deixa eu tirar esse escudinho aqui Que fica feio Tchau, escudo Não vou precisar mais de você Olha isso, mano Meu Deus do céu, velho Eu consigo tacar as coisas Fogo nas coisas de longíssimo Olha, tadinho Aquele vídeo de bum, bum Olha isso, que legal Saia da sua casa, mano Saia da sua casa imediatamente Porque eu estou prestes a cometer um crime Ih, foi na floresta também Meu Deus, velho Olha isso Olha isso, mano Olha isso Nossa, F é aquele cavalo também Meu Deus, mano Não, não, não O gato não O gato não mata Mas caraca Dá pra tacar fogo nas coisas Olha, muito longe, mano Desde muito longe já consigo tacar fogo nas coisas, mano Olha aquele pillager Caraca, que legal, mano Que legal, velho É muito poder nas minhas mãos, velho É muito poder nas minhas mãos Mas sabe onde vai ser legal usar esse lance de chamas, pessoal? Bum Num pillager outpost Cara, esse vai ser legal, mano Esse vai ser legal Pera, deixa eu fazer a comida aqui Entra, escada diametista, escada diametista Ih, aquela vaca se salvou E essa daqui, gente, arrum Beleza, mano Uh, pera Eu queria, não Vou pegar comida dessas vacas aqui, mano É só tacar fogo E aí Pum E a gente tem carne Oba Aí sim, mano Carne queima linda É taça, mano Esse daqui está bem passado, mano Está ao ponto para mais, na minha opinião, mano Ao ponto para mais E agora que a gente já tá com um pouco de comida, pessoal Vamos naquele pillager outpost Eu já tô sendo seguido por um pillager Vem aqui, solado Aquele dali também Soladão E ó, já deixa eu tacar fogo ali, cara Pra eu já destruir os caras, mano Uh, tem mais aqui Oh, já foi ali Ih, aquele dali É aquele dali Oh, jum, 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 jum Ah, mano Vocês estão sendo destruídos, mano Vocês estão sendo destruídos, velho Vocês estão sendo destruídos, mano Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Os caras não conseguem nem chegar perto de mim, mano Os caras erradodos, mano Olha isso Olha isso Olha isso Não adianta Os caras não conseguem nem chegar perto, mano E eu taco mais fogo, velho Eu taco mais fogo Eu taco fogo ali Eu taco fogo aqui Eu taco fogo em todo lugar, velho Olha isso, mano Eu era a única pessoa que não poderia ter esse poder em mãos, velho Eu era a única pessoa que não precisava ter esse poder em mãos, velho Olha isso Olha isso, olha isso Olha isso E eu não me queimo, mano Eu não me queimo Eu passo no meio do fogo Porque eu sou Eu entendo os poderes do fogo, velho Eu entendo os poderes do fogo, mano Olha isso, cara Que da hora Destruidaços, mano Destruidaços Destruidaços, velho Aqui, aqui, aqui Tá louco Tá louco Tá louco Não vai pegar fogo Tá louco Mais vocês Mais vocês Vai pegar fogo também Você também Vai pegar fogo Meu Deus do céu Olha isso, mano Olha que beleza Ele me deu a flecha com fogo Ele me deu a flecha com fogo Eles foram espertos Eles evoluíram Eles evoluíram Eles evoluíram Mas olha que visão bonita, pessoal Eita Vem aqui Olha que visão bonita, pessoal E com essa visão bonita Que eu acabo o vídeo E aí vai 3, 2, 1 Falou